E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo, galera, apaladinhos e tivemos novidades aí no game. Essa montaria, essa égua congelada. É um pacote que você compra e aí dá direito a montaria congelada, 7 dias de reforço de conta, 7 baús radiantes e 2 baús de estilo, né, que você ganha. Beleza? É o seguinte, tem essa skin aqui do Androxys também. Deixa eu mostrar aqui, vai se eu consigo... É mostrar no inventário, né, cara? Vou mostrar no inventário. Cadê o Androxys? Meu lindo. Androxys. É o elmo demônio de vapor, cara. Tem até pacote de voz, vocês viram aí, ó. Bem bacana, né, cara? Tem uma girada aqui, ó, e tem uma capa amarronzada, as botas cheias de lama. Eu achei bem bacana essa skin. Vai ter a gameplay dela. Nesse vídeo a gente só vai ter a abertura de baús e mostrando pra vocês as skins novas. Eu sei que tem dança, né, tem umas paradas de dança, mas eu não vou mostrar nesse vídeo comemorações, né, emotions, né. Tem essas skins aqui, eu não tenho nenhuma delas. Eu tenho só dois baús. Inclusive você ganha um baú se você completar e ganhar, né, o modo novo, o modo... Eu esqueci o nome do modo, cara. É o chacina, cara. Se você ganhar uma vez o modo chacina, você ganha um baú desse aqui. Do baú de verão. Beleza? Eu tenho códigos, né, eu já falei pra vocês que eu ganho códigos da iHaz. Eu vou colocar na fanpage. Inclusive eu tenho um código que dá montaria. Sete dias de reforço, vocês viram o que eu ganhei. Tem uns baús também que você ganha. Tudo que ganha aqui, você vai ter... Você vai ganhar no código. Na verdade é um código só, tá? Então, só da montaria. Eu tenho um código de baú de verão. E tenho um código da skin do Androxos. Tudo na fanpage em horários aleatórios. Então, por favor, não fique perturbando o redinho. Beleza, eu vou começar aqui com uns baús radiantes. Vamos lá. Vou abrir o primeiro. Duplicado, duplicado. É, ganhamos aí da Ceres. Ah, tem que clicar ali. Eu esqueço que tem que clicar ali. Eu clico no baú. Vamos lá. Fernando no jogo. Maldamba no jogo. É, o jogo quer que eu jogue com a Ceres. Só pode. Victor? É, duplicado. É, só... Cara, é incrível como só vem personagens que eu não jogo. É incrível. Nesse vídeo, galera, a gente não vai ter gameplay, tá? É... Eu vou fazer gameplay pra vocês. Imitadora. Esse aqui eu nunca vi, não. Ah, acho que eu já sei. Esse aqui é maneiro, cara. Esse é maneiro. Quer ver? Campeões. Esse é muito maneiro. Imitadora. Olha lá. É limitando, tirando o sarro da Yng, cara. Esse é muito bacana. Gostei. Vamos usar os baús aqui. Ainda temos seis baús. É o seguinte, cara. Eu tava gravando outros jogos, adiantando vídeo pra vocês, pra não faltar vídeo pra vocês. Por isso que eu não vou ter gameplay hoje, tá? Mas amanhã, a partir de amanhã, a gente vai ter gameplay aí, com as novas skins. E vamos torcer pro Redinho ganhar skin nova no baú de verão. Que aí a gente vai ter mais gameplays de paladinhos. E só coisa que o Redinho... Eu não vou jogar de nada, cara. Eu não vou jogar de nada. Ih, Victor. Coisa nova. Não. Da planta do Rei Bomba. Caraca, moleque. Gera um de munição quando ativa o escudo de cerco. Um de munição? Opa! Pose. Pose do Androxus. Vamos ver essa pose? Fiquei curioso. Fiquei curioso. Pose. Essa daqui? Apatia, né? Mudou muita coisa não, né? Não mudou muita coisa não. Vamos de novo. Temos mais um, hein? Radiante último. Ih? Nada. Androxus aí? Sim, gostei. Ganha 10% a mais de velocidade de movimento após 2 segundos e depois de usar o Passo Infernal. É algo a se pensar. Não sei se eu vou mudar meu deck por causa disso, não. Tenho dois baús. De verão. Beleza? Nenhum baú de armas. Nenhum baú de aparência de campeão. E temos dois baús de estilo. Eu vou pegar o de estilo primeiro. Vamos lá. Pose rara do... Orgulhoso. Do Drogos. Vamos lá. Mais um. Shalim. Pose raro também. Brisa do deserto. Então vamos ver lá. O que a gente conseguiu. Foi do... Dragona? Drogos. Drogos. Ó, rapaz. Maneira essa pose aí. Tirando onda, moleque. E o... Shalim. Shalim tá por aqui. Cadê você, Shalim? Tá aqui. Shalim. Vamos. É. Mais ou menos. Mais ou menos. A padrão é essa. É. Só botou a arma pra baixo. Do dragão eu achei muito melhor, né? Vamos ver o baú? Agora, hein, galera. Agora, hein. Baú de verão, hein. A gente pode ganhar essas paradas aqui, ó. Eu queria a skin do Lex e a skin da AQS pra fazer um vídeo pra vocês. Mas se vir a arma do Victor, eu não vou ficar chateado, não. Ou do Lex mesmo. Porque vocês sabem que eu jogo muito de Victor, né? Em quantidade, né? Vamos lá. Primeira caixa de verão. Pose. Céu ao limite do... Falei Victor? Não. Foi do Lex, né? É, falei. Vamos lá. Última. Vai, vai. Eu não vou olhar, não. Epic? Epic? Será? Ah. Tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem. Da Ashe, velho. Emote épico. Dá pra comprar? Cara, eu vou comprar dois. Vou comprar dois. Tiro. Tiro. Emote. Mais um, hein? Vou comprar mais um. Falou nada. Que merda, hein? Que merda, hein? Só mais um. Última, sério. A última. Aro. Ah, moleque. Valeu, hein? Valeu. Arma do Victor, moleque. Eu nem sei mais o que eu peguei, cara. Vamos lá. Campeões. Foi a Ashe? Ashe. Ashe. É, mais ou menos. Mais ou menos. O outro foi o Lex? Acho que é isso aqui, né? Nossa, bacana, velho. Bacana. Emote bacana do Lex. Esse aqui. Até o limite. Mais ou menos. Outro eu não lembro, mas... Eu acho que foi da Ceres. Não, não teve nada da Ceres. Bacana, cara. Me desculpe se eu... É esse aqui? Showzinho. Ela dançando, né? Acho que é dos emotes novos, né? Inara. Eu vou atacar a base. Calma, Inara. Tá nervosa? E, cara, a arma do Victor, né, velho? Arma do Victor, moleque. Arma do Victor, moleque. Olha só que coisa linda. Linda, 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 linda. Realmente, eu não sou muito de azul, cara. Mas, essa arma ficou linda. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido esse vídeo. Eu vou comprar mais uma caixa por vocês. Olha só. Mais uma caixa, porque a Redinho é consumista. Para finalizar, última caixa, baú de verão. Eu quero a skin da Cass, cara. Skin da Cass. Eu vou olhar, não. Eu vou olhar, não. Não é coisa boa. A cor de voz do Victor. Eles querem que eu jogue com o Victor mesmo, né, cara? Vamos lá, campeão. Deixa eu ver o que o Victor vai falar. A voz é aqui. Vamos lá. É. Mais ou menos. Vou parar por aqui, senão vou gastar meus cristais todos. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Em breve, gameplays aí. De paladins. Muito obrigado por todo o apoio de sempre. Gostei de vocês. É bem importante. Muito obrigado por tudo. Um abração e até o próximo vídeo. Fui. Você é louco, meu irmão. Não, não. Essa arma do Victor. O que é o Wilson? O Wilson é louco. 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 O Wilson é louco.